Bom dia pessoal do 247, queria agradecer a vocês pela existência que de certa forma garante uma sanidade mental para a gente não precisar assistir a Globalsgolpe, vou dizer para vocês porque eu chamo de Globalsgolpe, vocês conhecem o ministro da propaganda do Goebbels, do Hitler, ministro da propaganda do Hitler, o Goebbels, e o Goebbels tinha um princípio de uma mentira repetida, se torna verdade, então a gente vê que a propaganda que está sendo martelada pela PIG, como chama o Amorim, o partido da imprensa golpista, é uma mentira que tem se tornado verdade e isso que propiciou, é o grande frame, como diz o Wilson Ferreira, que propiciou a eleição do Bolsonaro. Fora desse frame, seria mais difícil. Aí uma das questões de que o PT deveria ter feito, criado uma grande mídia para poder ter um frame diferente desse do PT, organização criminosa. Então, por isso que eu chamo de Globalsgolpe, ou seja, um amálgama entre Globo e Goebbels. Uma das questões que a gente poderia pensar em como tentar mostrar de que essa eleição foi fruto de uma fraude, de um golpe, fora toda essa questão de ter bloqueado o acesso do Lula à candidatura, e isso em si já é uma fraude, o golpe, ou seja, que torna totalmente legítima essas eleições. que seria também demonstrar que o timing da fake facada é um timing excepcional para o Bolsonaro. a fake facada permitiu que ele saísse da posição de lidraça e se recolhesse. ao mesmo tempo, ele tomou a posição de vítima, que causa muita simpatia, e assim, mais ou menos coordenado com o bloqueio que o STF fez da candidatura do Lula. ele passou a servir de lugar de simpatia da população pela aquela pessoa que é agredida. E depois também a desculpa da facada permitiu que ele não comparecesse nos debates e tivesse a exposição que fosse conveniente a ele com as entrevistas, várias entrevistas, várias entrevistas de 20 ou 30 minutos com um pessoal simpático que promoveu muito a sua candidatura. Bom, são os vários elementos que demonstram que aquilo foi uma ação planejada. O que a gente interpreta? A gente interpreta que ele, de certa forma, precisava fazer uma cirurgia de intestino. Hoje em dia, muitas pessoas fazem endoscopia, né? E, nesses exames de endoscopia, precisam fazer cirurgias para retirar pólipos. Então, possivelmente, aqueles outros vídeos em que ele aparece com um... Aparece em um... Sendo benzido por um pastor pentecostal, com a mão na barriga, ou seja, de certa forma, indicam que existiria algum problema ali. E, juntando várias coisas, por exemplo, uma semana antes, ele, de certa forma, foi buscar o apoio da Globos Golpe para fazer a encenação midiática. Teve uma reunião de uma hora e meia. Ou seja, se tu não tem um repórter furungando lá, fica muito mais tranquilo. Não sei se vocês já perceberam que... Para mim, não foi demonstrado que houve uma facada. Parece... A hipótese de encenação é totalmente compatível. E... Por exemplo, foi mostrada uma toalha com sangue. Foi mostrada um corte. Não foi, não apareceu nos vídeos. Quem examinou os vídeos que tinha no momento da facada, vê que foi uma coisa... A facilidade com que entrou aquela faca e saiu, dá muito... Faz pensar que, na realidade, aquilo foi totalmente compatível com aquelas facas que a gente vê, que entra ao momento de encontrar um obstáculo, a lâmina toda entra para o cabo e, ou seja, não acontece nenhum dano. Ou seja, pode ter sido uma facada combinada com esse fulano, que simplesmente pode ter sido algum preso. Esse Adélio pode ter sido alguém que está sobre o comando da polícia. Muitas vezes eles usam esse pessoal de condicional para dizer, olha, faz um favor para nós aí e tal. É interessante de que, na entrevista que ele deu, ele não declarou que tinha esfaqueado, ele disse que foi um incidente, um acontecimento. Então, e quem falou que ele teria feito uma facada foi o advogado, aqueles quadros advogados também muito interessantes de como surgiram, salta aos olhos de como é que não se fez nenhuma reportagem ainda examinando isso. Por exemplo, algum repórter fosse lá e conversasse com os policiais e por que que examinasse realmente foi comprovado, a faca foi constataram o sangue de Bolsonaro na faca, foi feita uma perícia, uma possibilidade de uma faca, normalmente para ter uma lâmina, permitisse uma facada tão rápida como foi feita, deveria ser feito testes para ver, deve ser uma faca muito especial para isso. Isso eu não vi, não vi. Além disso, as informações que tem na imprensa de que a faca não foi encontrada no poder de Adélio, estava embaixo de uma banca de frutas. E vendo que a turma que estava sempre em volta do Bolsonaro, era tudo de gente policial, e tudo da mesma panela, entende? Era totalmente admissível de que as coisas pudessem acontecer de uma forma dissimulada. Bom, ainda mais, digamos, sempre tem que ter alguma circulação de dinheiro por volta dessa questão. Aí a gente vê, por exemplo, que ele vai fazer uma doação para Santa Casa, fora esse episódio muito estranho daquela briga de policiais por 14 milhões de reais entre policiais mineiros e paulistas com uma morte muito próximo da Santa Casa. Eu consultei ali no Google Maps a 12 minutos a pé o estacionamento do hospital, também um hospital, interessante pensar. Ou seja, vários elementos que apontam de que isso foi uma fabricação. E, digamos, pensando na inserção de como os nossos irmãos do norte e a gente vê agora, por exemplo, nas conferências da Claxo, você se lembra que no pré-golpe de 64 os nossos militares e os torturadores iam receber treinamentos lá na Escola das Américas do Panamá. Então, era um treinamento da CIA. E agora esse, o treinamento que eles estão fazendo agora é com a desculpa do crime do colorinho branco de mapear os recursos de terroristas ao redor do mundo. Então, eles levam o pessoal da procuradoria, o Moro, e em vários países da América Latina tem os seus procuradores, os seus juízes, que estão querendo prender a Cristina, que prenderam, estão querendo acusar o Correia no Equador. Então, os indícios da participação dos Yankees através da companhia, a gente vê também que essa coisa do dos filhos dele com as camisetas do Mossad lá em Israel, andam por aí também. E a gente sabe que o pessoal da inteligência americana trabalha muito com programação neolinguística e com a questão da história, ou seja, querem trabalhar com palavras e nomes que estão associadas, que têm algum efeito, têm alguma permanência histórica e estão na cabeça das pessoas, e eles tentam, de certa forma, reativar isso de uma forma que seja favorável para a manipulação subliminar. por exemplo, a gente vê que Bolsonaro faz a evocação de do Ustra na sua votação, diz que é um livro de cabeceira, ou seja, Bolsonaro está associado a golpe militar, a militares de 64. Bolsonaro é esfaqueado em Juiz de Fora, Juiz de Fora, de onde saíram os tanques do general Mourão Filho para o golpe de 64. Ele é esfaqueado em 6 de setembro, ou seja, data de celebração do patriotismo, a evocação dele da bandeira, Brasil acima de todos, o fato dele usar o nome de Messias, ou seja, Bolsonaro, Ustra, torturador, Juiz de Fora, Mourão, Mourão também é o vice da chapa dele. Então, são muitas coincidências que indicam essa participação da inteligência internacional, da companhia, junto a Bolsonaro, nesse evento. eu queria agradecer então ao 247 e acho que seria muito interessante que a gente conseguisse promover uma reportagem muito grande, muito, que realmente respondesse essas questões. Será que realmente aconteceu alguma facada? Existe prova disso? então, que seja soap, que seja bom, mas que seja bom, que seja humilhor isso? Vamos lá.